Mandou gasolina, ia Vamos o comedor de prima, ia Segue o seu encanto, sorriso, me hipnotiza, risa Sempre quis foder a sua brisa Se ano ninguém vai me parar, eu sigo, sigo forte Bola um tema, que bom, é só um tiro e morte Caixão de grande porte Sou big dog, big money, big loss Mas nós nunca pede, pode ficar na bad Trinta, 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 trinta